Sempre nos limitaram a um determinado espaço. Hoje viemos ocupar o lugar em que deveríamos estar. Abre espaço porque estamos acordando, sonhando, trabalhando, estudando e queremos passar. Abre espaço porque estamos conquistando, lutando e, acima de tudo, acreditando. Abre espaço simplesmente porque sabemos que temos espaço. Abre espaço porque somos uma, somos muitas, somos solteiras, somos casadas, somos divorciadas, somos mães, somos empreendedoras, somos líderes, somos mulheres, somos todas. Somos uma rede. Rede Mulher Empreendedora. O espaço é delas.